Romano, de verdade, com o que eu vi ontem na Arena Independência, com o que eu venho assistindo do Cruzeiro, tô preocupado com a reta final do Cruzeiro no campeonato e obviamente, né, isso vai estourar lá no dia vinte e três em Assunção, não só pelos resultados, e o Diniz, o Diniz diz que resultado não importa, que importa é desempenho, mas com o desempenho também, futebol paupérrimo do Cruzeiro, Romano. É, e o que? Ele falou que o resultado não importa? Não, não importa não. Chega na final e perde o título pra ver se não importa. Fala isso com a torcida do Cruzeiro. É, você tem que aliar os dois, desempenho e resultados. Se eles puderem vir com ótima apresentação, maravilhoso, mas se não tiver uma ótima apresentação, mas os resultados vierem, maravilha também, porque senão você vai disputar jogos pra quê? Se o resultado não conta o que conta o desempenho. Não é campeonato de desempenho, é campeonato por vitórias, é campeonato por títulos, então ele tá, pra mim, ele está errado nesse pensamento. E o Cruzeiro realmente caiu muito, o futebol do Cruzeiro tá muito pobre, inclusive pelas peças que tem, pelos jogadores que o Cruzeiro tem, pela qualidade, por exemplo, que o meu campo do Cruzeiro tem, não era pra estar mostrando esse tipo de futebol, não. Ô, Nath Fiusa, um outro ponto que me assustou ontem na coletiva do Fernando Diniz, que nós registramos aqui na Itatiá, a jornada foi até meia-noite e meia, e eu indo pra casa ouvindo o Diniz, ele foi perguntado por um companheiro sobre mudar a postura, né, tentar não ser tão radical com o seu estilo de jogo, pelo menos nesse restinho de ano, pra depois, no ano que vem, voltar com essa cultura, toquinho na bola, caça jogando, aquele Deus dos acuda que nós temos visto nos jogos do Cruzeiro. Ele disse, não, são processos, eu vou manter todos esses processos. arrepia, viu, Nath? Arrepia. Mas cê sabe que agora também, voltar pra trás, não vai funcionar muito, né, porque agora o processo tá no meio. O que eu acho, e até disse isso aqui na Itatiá e em outras oportunidades, o que eu tinha a expectativa, na verdade, é que o Diniz, ao chegar no Cruzeiro, dado o seu retrospecto recente, a passagem pela seleção brasileira que não foi tão boa, a temporada inicial, ali no início do ano com o Fluminense, que também não funcionou, o fato dele saber que tava pegando um time em outubro, às vésperas de decisão de Copa Sul-Americana, em momento decisivo, também no Campeonato Brasileiro, que ele fosse fazer uma reflexão e pensar assim, pô, peraí, é melhor eu implementar esse processo de uma maneira mais lenta, fazer o básico agora, manter o que vinha funcionando aí com o Seabra, e pro ano que vem, eu fazer essas modificações mais bruscas. Eu tinha a expectativa de que ele tivesse esse amadurecimento, o que não aconteceu, né? O Diniz, ele continua com o estilão dele, característico, se me contratou, contratou sabendo que eu sou assim, eu vou chegar e vou implementar o processo. Desistir agora nem acho que seja o caminho, no sentido de perder o que já conseguiu evoluir até aqui, mas acho, sim, que é uma informação que arrepia, porque vai ser um Cruzeiro tentando executar, por exemplo, na final da Copa Sul-Americana, valendo um título continental, um estilo de jogo que ainda não tem consistência. É isso, ô Diniz! Ô Diniz, acordem, filho meu, acorda, Diniz, dia 23, tá logo ali, Assunção, jogaço, decisão da Sul-Americana contra o Racing, claro, Cruzeiro tem que dar uma resposta também no Campeonato Brasileiro.